...deficiência, indiferença. O chefe de novo de espectáculo se ocorre a problemas especiais, como o capítimo, a consciência, a uma sensibilidade e o burro. Senhoras e senhores, um enorme palco para o Black Moodle! Amor! Louco, velho, ok? Preto, dependente, deficiente. E eu? Sou um mendigo. Ah, como conheço bem a fria calzada, o café da esquina, simples de um gão, a nascer do sol, a deitar na lua. Jogou-me ignorante? Pois não sou. Escrever? Não sei. E até muito pouco, mas conheço todos os segredos que as ruas guardam. As ruas guardam sonhos, ambições, medos, e são até mesmo um refúgio para todos aqueles que foram postos de parte pela sociedade. Eu sou diferente, mas sou igual a tantos outros por aqui passam, negros, velhos, abandonados, até aqueles que passam pela calçada sobre rodas. O que me consola é que por momentos todos dançamos a mesma melodia. Abra o coração, abraça o próximo. Nós temos o poder, o poder de mudar o mundo. Nós temos o poder de mudar o mundo. Nós temos o poder de mudar o mundo. Tchau! Risa! Fina, vai daqui! Tchau! Música 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 I feel at home I feel at home Eu construí um homem para você, para mim Eu construí um homem para você Eu construí um homem para você E agora é o tempo para você Eu construí um homem para você Eu construí um homem para você Eu construí um homem para você Amém. Amém. Amém.